E ainda falando sobre consciência no trânsito, hoje em Rio Preto teve uma blitz para fiscalizar o uso de celular ao volante. Quem não dirige com o celular a tiracolo com certeza já flagrou algum motorista fazendo uso do aparelho. Em poucos minutos, nossa equipe fez alguns flagrantes. Pensando nisso e com panfletos nas mãos, os guardas municipais fizeram um bloqueio na avenida Filadelfo Gouveia Neto em Rio Preto. Uma importante e movimentada avenida da cidade. A intenção hoje não era de multar ou punir os infratores, mas conscientizar os motoristas quanto ao perigo do uso do celular ao volante. Está sendo dito para não utilizar o telefone celular porque corre um risco, ele mesmo está correndo um risco de causar um acidente. E os demais que usam a via, a população que está caminhando na via, às vezes se distrai e pode ocorrer um atropelamento. A ação faz parte do trabalho realizado pela Secretaria de Trânsito de Rio Preto durante o Maio Amarelo, mês dedicado à prevenção dos acidentes de trânsito. Alertar sobre os riscos do celular é importante, já que o número de infrações desse tipo dobrou nos quatro primeiros meses desse ano, se comparado com o mesmo período do ano passado na cidade. De acordo com a Secretaria de Trânsito, passou de 751 para 1.404. É bem rotineira, tanto eles atendem o telefone ou ficam mexendo no aplicativo. E quando o motorista é abordado, qual a justificativa dele? Foi rapidinho, é urgente, é só hoje. Dados oficiais apontam que Rio Preto é hoje a cidade com maior número de mortes, vítimas de acidente de trânsito na região e a décima no estado. O último levantamento da Apatru mostrou que 74 pessoas morreram no ano de 2015, vítimas de acidente de trânsito dentro da cidade. Nós corremos mais riscos no trânsito do que de levar uma bala perdida ou de adquirir um câncer, por exemplo. Isso são estatísticas muito sérias. A especialista chama a atenção para esta realidade. 45 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa de acidentes de trânsito. E a imprudência é a principal responsável. O brasileiro é imediatista, então ele não leva em consideração que ele pode parar num lugar seguro para atender o celular ou para responder uma mensagem de texto. Ele quer fazer isso enquanto está atrás do volante. Isso torna-se um perigo eminente, não só para ele, mas por todas as outras pessoas que estão envolvidas na via. A multa para quem usa o celular ao volante, mesmo que parado em um semáforo, é gravíssima e rende um prejuízo de mais de R$ 290, além de sete pontos na carteira. Várias pessoas a gente vê no trânsito usando o celular, inclusive parado no semáforo, passando mensagem e pode causar acidentes também, né? Nesta sexta-feira estão previstas novas blitzes de conscientização da Guarda Municipal em pontos de Rio Preto.